Bandeirada, apresentação Rodrigo Vilela Salve a todos os nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela, está começando o episódio 351 do melhor programa esportivo das web rádios do Brasil, Bandeirada, que legal, e é sempre muito legal quando você participa com a gente, então deixe seu comentário, sugestão, crítica, elogio, fique à vontade para opinar conosco, para participar conosco, nossos canais de comunicação, facebook.com barra Bandeirada, twitter arroba pgmbandeirada, instagram arroba programa Bandeirada, youtube.com barra Bandeirada, para você que prefere nosso feed, is.gd barra rss Bandeirada, para você que prefere as plataformas musicais, spotify, deezer, apple music, google podcasts, pode ouvir o nosso programa procurando por programa Bandeirada, para você da Rádio Show do Esporte, para você da Rádio Sportsnet, além de sempre do nosso agradecimento pela audiência, pode participar com a gente, hashtag programa Bandeirada, vocês podem ouvir o programa pelo site oficial de cada web emissora, ou pelos aplicativos, pelo aplicativo Rádios Net, disponível para Android e para iPhone. Começando o programa de hoje, já chamando nossos comentaristas, chamando nossos integrantes, começando por Eric Von Draxler, boa noite Eric, destaque inicial. Boa noite Rodrigo, boa noite a todos vocês que acompanham o melhor programa esportivo das Neve Rádios do Brasil, mas o que vem ao caso é que, é, fiquem de olho nos nomes que aparecem na Moto3, apenas fiquem de olho. Fiquem de olho mesmo. Carlos Martins, boa noite para você, Carlos, destaque inicial. Boa noite Rodrigo, boa noite Eric, boa noite a todos que nos ouvem. E termina a primeira etapa da Xtreme, Nico Rosberg 1, Lewis Hamilton 0. Me aguardem. Me aguardem, porque eu tenho bastante coisa para falar disso. Eu não aguento ter a pausa gramática do Rodrigo, me aguardem. Você conhece aquela figurinha do, deixa eu dizer uma coisa, melhor não? Uhum. Pois é, tá nesse caso. Uhum. Mas antes que a gente fale de Xtreme E, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o mundo das duas rodas, porque esse primeiro bloco vai ser dedicado a MotoGP, que a gente vai falar agora. MotoGP. Segunda etapa em Loçail, chamada de IGP de Doha. De novo a Ducati manda no fim de semana. De novo a Yamaha vence. Dessa vez as Ducats que mandaram foram da equipe Satellite. Um desempenho formidável de Johan Zarco e Jorge Martim, que aliás conseguiu seu primeiro pódio na divisão principal, já na sua segunda corrida. Mas Eric Von Draxler não foi dessa vez que a Prama que conseguiu a sua primeira vitória na divisão principal do Mundial de Moto Velocidade. A vitória foi de Fábio Quartararo. Não, é... E já começamos a ficar de olho também no Quartararo chegando, porque... Agora também, peraí, né? Tomara que não arregue que nem ano passado, né? Essa é a grande questão, né? Porque ano passado começou bem pra caramba. Aliás, Carlos Martins, essa tem tudo pra ser a briga do ano. Não tô dizendo que os dois vão disputar o título e só eles dois vão disputar o título. Mas tem tudo pra ser a briga do ano. Por quê? Porque o Vinali se sente o primeiro piloto da equipe. O Quartararo quer chegar mostrando que sabe de tudo. E aí vai dar confusão. Sim, mas assim, referente a Prama aqui, não é a primeira vitória. Só se for a primeira vitória nesse ano, né? Quando foi que a Prama que ganhou corrida? Porque eu procurei no IKPEG. Jack Miller, quando venceu corrida, venceu na marca VDS. Prama aqui? Petrute só na Ducati principal. Não foi uma na Prama aqui, não. Petrute só tem uma vitória na categoria. A Prama aqui não tem vitória no nosso GP. Ah, tá, não. Ok, ok. Eu pensei que já tivesse. Eu pensei que o Petrute tivesse vencido. Eu também achei que tivessem vitórias. Eu pesquisei justamente pra poder passar isso. E realmente, eles são a última equipe, eu digo das equipes, das antigas. Mas é a única satélite no momento que não tem vitórias. A Tec 3 saiu da fila no ano passado e a Prama, que é quem precisa agora, perdeu o selo. Sim, sim. E, cara, o Martim e o Zarco andaram muitíssimo bem nesse fim de semana. Andaram muito bem. Só que a moto, a Yamaha tá azeitada pra parte do miolo. O miolo que fez toda a diferença pra Yamaha. Principalmente... A Yamaha só de fábrica, né? Porque a SRT foi um desastre. Uma nulidade completa na prova. Não se ouviu falar de Franco Morbidelli. Não se ouviu falar de Valentino Rossi nesse... O Rossi ficou fora dos pontos, inclusive. Sim, Rossi... Eu acho que ele botou alguém pra correr no lugar dele. Ele já foi pra Portimão. Não é possível. Corrida muito ruim dele. Ah, sim. O Digno é desquecível. E de novo a Ducati domina. Desquecível. É. De novo a Ducati domina. Ganha como nunca, perde como sempre. A Ducati vai... É, mas também, pô, a produção prepara a Ritchie do Teatro da Hora. A peça é o seguinte também, cara. Tem uma mensagem subliminar. Por quê? Porque a bandeira da Itália parece ser a bandeira do México. O México tem essa bandeira de jogar como nunca, como sempre. A mesma coisa. O Ducati corre como nunca, e o Pesco, como sempre. Piada da Hora. Essa tá véia, hein, Eric? Agora, outra coisa também. Alguém viu a Honda neste fim de semana? Eu vou ampliar a sua pergunta. Alguém viu a Honda em Losayu? Caraca. Que cara. O melhor resultado foi o Poulterman. Quanto? Nono? Décimo? Décimo terceiro. E foi a melhor Honda. É. E o Breddle? O Breddle tava bem no início. O Breddle chegou atrás do... Ficou em décimo quarto. Décimo quarto. Tacaca e Nakagami... As melhores Honda foram as de fábrica. É. Nakagami ficou fora dos pontos. Sim. Nakagami foi 17. 17. E o Alex Marques caiu de novo! E falando em adotado, dessa vez o Marini terminou melhor que o Valentino. O que é uma façanha pra moto que ele tem, né? Ah, mas é aquela coisa, né? A Ducati 19 é um trem... Ainda mais de Loussail, é um trem-bala. Exatamente. É... Eu ia falar da KTM, mas... Peraí, ô Carlos, você falou o quê? Que o Marini ficou à frente do Valentino? Eu tinha até o final da corrida, sim. Salvo engano. Errou. Não? O Rossi décimo sexto, o Marini décimo oitavo. O Rossi ainda terminou em décimo sexto? É. Nossa, que milagre. Ainda terminou na frente do Nakagami. Ah, na frente do Nakagami não é difícil, né? Ah, mais ou menos. Nakagami não ia andar bem. O... Eu ia falar da KTM, mas já era previsto que eles não iam andar bem. Miguel Oliveira tentou fazer um milagre no início da corrida, mas... Péssimo. Depois, o desempenho da moto foi horrível. A Suzuki, pra variar, não começou bem e reagiu muito no final, mas insuficiente pra buscar pódio, dessa vez. E a briga vai ser, por enquanto, entre as três, né? Suzuki, Yamaha e Ducati. Por enquanto, é o que tá aparecendo. A gente não vê a KTM chegar. A Honda ainda fica na esperança de Mark Marques, que não vai andar em Portimão. Adiou a sua volta pra Rerez. Boa. E ficamos no aguardo, né? Apesar... Antes que... Antes do título, é melhor pensar na saúde. É. Já que a Honda fez o favor de estragar tudo no ano passado, né? A pressão da volta dele. Então... Hein, Eric? Ah, cara... Mas, você sabe que a dele... Mas, assim... Não faria muito sentido ele voltar meio que correndo, cara. Voltar, tipo assim, mas... Tudo bem. Acho que a Honda tá mais desesperada porque, tipo... Não tem quem... Não tem como. Agora botaram o... O Polo Espargaroque, tipo... Não é o M&M, mas pelo menos ele dá um pouquinho conta do recado, né? Mais criadotado, obviamente. Mas, assim... Não tem como. Não tem como. A Honda... Enquanto... Tipo assim, tá muito dependente do... Não. A Honda... A Honda, ela tá mais perdida que mudo na Bolsa de Valores. Ou o cego em dia... Ou o cachorro em dia de mudança. Ah, tem um monte de piada se a gente for falar. É... O... Pô, vô. Cara, pra você ter uma ideia, a Honda tá empatada com a KTM. Sim. Nos Constituições em último. Com 11 pontos. Sim. E o Alex Espargaro? Enquanto teve moto, ele andou na... Entre os cinco primeiros. Sonhando com pódio. Diz ele que ele não aguenta mais, ele precisa de um pódio. Cara... Eu acho que a brilha tá no caminho certo. Um ou outro ajustezinho fino... Esse pódio chega nesse ano. Olha, eu acredito... Sim. Que pode conseguir um pódio. Mas... É difícil. Essa moto ainda precisa de muita evolução. Essa moto da brilha. Ficou nítido que ela se desgasta muito rápido. Ficou bem colocada porque o Alex tem talento, né? Porque o Salvadori, pelo amor de Deus. A verdade é que eu vi. Acho que eu vi a brilha andando lá pra frente numa parte da corrida. Não sei se... Sim, foi no início da prova. O Spargarol chegou a ser terceiro colocado. Né? É, pessoas... Esse campeonato vai... E detalhe, nessas últimas semanas, a brilha andou flertando com o tal de André do Vicioso. De novo? Outra vez, novamente? É, mas se bem que o do Vicioso já é próximo. Não, peraí. Cadê a vinheta? Não, eu tenho que botar a vinheta. Um momento desses não pode passar sem efeito. Escuta aí, pessoal. Peraí. Assim, ó. É o seguinte. Pronto. Não pode passar só um momento desse. Sabe uma coisa que eu acho? A brilha vai ficar insistindo nos mesmos, Eric. Não, a senhora que eu achei... Agora, vamos... Não, aguenta assim. O Carlos falou que a brilha tá mexendo de novo no... Do Vicioso, vai... Deu sono aqui, velho. A gente vai me dar sono esse negócio. Do Vicioso não parece ser o cara... Por que eu não efetivo o Bradley Smith de vez? Pois é, né? Eu não consigo. Quer tentar alguma coisa, tipo uma solução drástica, pra ver se a moto dá algum avanço, um piloto acertador, que ele não seja acertador, pra ver se consegue pódio ou vitória. É o final do processo do agora vai, e aí você faz um processo kamikaze desse. Ah, brilha. O que mais dói é a Gressini estar por trás disso tudo. Ainda bem que a Gressini se livra disso no ano que vem. Quando a... É verdade. Quando a parceria acabar. Pessoal, Moto 2, vamos pra Moto 2. Depois, se vocês quiserem, a gente volta pra MotoGP. Mas vamos passar um pouquinho pra Moto 2? Por que na Moto 2 nós estamos presenciando, por enquanto, um feito? Sean Lewis não é mais Sean Lewis. Ele voltou a ser Sean Lewis. Ele venceu de novo, segunda vitória dele consecutiva. Já chega aos 50 pontos. E, de novo, se não foi uma corrida fácil, Carlos Martins, foi uma corrida onde ele não deu nenhuma chance pro Remy Gardner, de fato, tentar. Nem mesmo aquela da última volta lá. Ele conseguiu fazer a última curva com... Com tamanha precisão que o Remy Gardner perdeu o controle e não conseguiu descontar na reta. Corrida, pra mim, corrida brilhante do Sean Lewis, que parece que colocou a cabeça no lugar, né? Vamos ver o que as próximas provas vão dizer sobre isso, Carlos. Então, cara, e detalhe, e Sean Lewis fez história. É o primeiro piloto da Moto 2 a vencer as duas primeiras provas largando o da Poli. Aliás, vencer largando o da Poli é um feito em Losayu. Na MotoGP, o Poli não ganha a corrida desde 2012. Pois é, vê só. É um feito, realmente. O Sean Lewis mostrando... Será que ele tá querendo mostrar, tipo, eu quero voltar na principal? Não, ele tem que voltar na principal, ele tem que parar de cair em primeiro lugar. Já é um grande avanço. Tá indo bem pra caramba, por enquanto. É... O Remy Gardner foi o segundo colocado, apesar do erro dele na última curva. Deu uma escorregadinha, quase que perdeu o rumo. Mas, ainda assim, chegou em segundo, numa boa prova também, constante. Raul Fernandes conseguiu o pódio. Primeiro pódio dele na Moto 2. Também uma corrida segura. Foi uma prova de poucas emoções na Moto 2, como tem acontecido nos últimos tempos. Mas, de qualquer prova, de qualquer... Qualquer maneira, não foi uma corrida ruim. Até porque, na Moto 2, a gente tem muita gente boa, realmente. Fala alguma coisa do Sean Lewis, Eric? A única coisa... Ah... Caramba... Pode falar, Eric. Desculpa, desculpa. Não, de boa. É... Eu só tô vendo o seguinte... É... Ah... Ai, caramba. Agora... Agora vamos ter que... Vamos ter que... Será que a gente vai conseguir enterrar aquela piadinha do... Do nome dele no... No... No gráfico, né? Que é... É, o Slow. Slow. Acho que essa já tá enterrada, viu? Olha, tá andando... Muito... Ano passado ele andou rápido também. O problema dele não é velocidade. É ele ficar de pé na pista. Né? Uhum. Que a única coisa que ele tava ficando de pé era na caixa de brita. É... Mas é verdade, hein, Carlos? Sim, sim. E, cara, a única coisa referente meio assim... Entre... O... Jeremy Alcobo e John McPhee. As três e as dois. Sim, sim. Mas calma que a Moto 3 é só agora. Ah, tá. Eu confundi, confundi. Não, John McPhee é o eterno Moto 3. Por falar em Moto 3... Deve dar raiva nele. Ver o povo chegando e subindo. Eric Von Draxley, o próximo da lista, se chama Pedro Acosta. Gratíssima surpresa, diga-se, né? O... O moleque que apareceu do nada, né? O moleque que aparece do nada, especificamente... Cadê aqui? Ele largou... Ele largou dos bosses, né? Ele juntamente com ele, o Fenath, o Stefano Népa, o Denis Foja, o Denis Onjun... Não sei o que vai falar desse lazarento aqui. O Ricardo Rossi, o Sérgio Garcia... Quer dizer, foram... Quantos pilotos? Um, dois, três, quatro... Sete pilotos largando dos boxes. Aí o cara vai e ganha. Primeiro piloto na história da Moto 3 a vencer largando do boxe. E não pode dizer que foi surpresa, porque ele foi evoluindo durante a corrida. Ele foi crescendo. E os... O narrador e comentarista da Fox Sports falou... O cara tá chegando. Olha o Acosta. O Acosta tá chegando. Tudo bem. O povo lá na frente foi trocando... Farpas, fiapos e pontapés, né, John McPhee? E... Sem contar os strikes que o povo foi fazendo... E foi batendo, e foi derrubando... E foi caindo. Ele foi crescendo. Ah, mas o povo caiu. Teve um momento sujeira também do Maciá, né? O Maciá foi pilantra. Não adiantou de nada. Não adianta de nada ele querer fazer charminho depois pra câmera. Chegar no boxe e choramingar. Porque, ah, eu não consegui. Mas não conseguiu, porque a culpa foi sua. O que ele fez com o Rodrigo foi pilantragem. Pilantragem? Sacanagem ao extremo. Foi lamentável. Vitória de Pedro Acosta. Acho que ele entra na lista do top 5 vencedores mais jovens da Moto 3. Se não me falha a memória. Porque acho que o vencedor, ninguém vai barrar o Kanonju. Ninguém. Só se botar um bebê pra correr. E... Bom, Derr Binder foi o segundo colocado. Nicolo Antonelli foi o terceiro. Gente, quanto tempo que eu não falo no Nicolo Antonelli no pódio. É o outro que parece que se conformou e fica ad eternum na Moto 3. Mas subiu no pódio e vai levar troféuzinho pra casa. Agora uma coisa sobre o Pedro Acosta. Eu acho que é uma cobrança excessiva. Eu acho que é muito holofote pro cara. Porque se a gente se lembrar rapidinho, voltar um pouquinho em alguns anos. Kanonju foi do mesmo jeito. Pô, primeira vitória, o moleque com 15 anos vai detonar, vai estrausalhar. Quem é Kanonju nos dias de hoje. Piloto de meio de pelotão, não é super esporte. É algo a se... Aplaudir, fato. Largando o pitirene, muito mais. Mas, gente, calma. Calma pra não queimar o garoto. É esse o problema. Hoje em dia, o esporte ao motor carece de um grande problema. Pra mim, é muito problema. As equipes têm pressa demais hoje. Então, o molecada tem que vir com a mente tinindo. Vê o que quase acontece com o Sunoda, né? Mal tinha chegado na Fórmula 2 a Red Bull. Ou fica entre os 5 ou vai vender sushi. Ele conseguiu. Ok. Ou vai pra Super Fórmula. Mas poderia nem isso ter conseguido. Não, acho que nem Super Fórmula ele ia conseguir. Sem grana? Ia ser complicado. Você falou do John McFee e do Jeremy Alcoba. Também não podemos esquecer Jack Miller e Juan Mir, né? Eu ia falar isso. Jack Miller e Juan Mir. Aliás, ridícula a prova dos dois. Juan Mir em nenhum momento lembrou um piloto campeão no mundo. Quem mandou não usar o número 1? Vai usar o 36 na... Na praia. É. Enfim. E, cara, ali na primeira manobra, eu me lembrei coisa de Valentino e Mark. Ainda bem que não aconteceu lá. Mas depois o Jack Miller também foi meio insano, né? Meio? Foi louco. Eu não sei como ele não tomou a bandeira preta. Ele foi pra bater, né, mano? É MotoGP, não é Road Rash. Não é Nascar. Nascar você pode fazer isso à vontade, não tem problema nenhum. MotoGP, capota os dois ali e ferrou. Foi o que eu falei, joguinho. Pra quem se lembra, a Road Rash era assim. Road Rash é sensacional até hoje. Classificação do campeonato. Temos um novo líder, Johan Zarco. 40 pontos. Faz bastante tempo que a... Ah, tá, tá, tá. Que a gente não tem um líder nas duas primeiras provas sem vencer corrida. Até porque o Marques ganhava tudo, então não tinha graça. Mas ele se torna o primeiro francês a atingir mais de 50 pódios na carreira, nas três divisões. O que é uma marca também muito considerável. O Quartararo é o segundo colocado do campeonato junto com o Vinales. Os dois com 36 pontos. O Francesco Banaya já aparece com 26. Na Moto2, Sam Lois com 50 pontos. Remy Gardner 40. Raul Fernandes 27 pontos. E na Moto3, Pedro Acosta é o líder do campeonato com 45 pontos. Derry Biner 36. Raul Mimazia 32. A próxima prova é em Portimão no dia 18 de abril. Mais alguma coisa pra falar da MotoGP? Por hora não, já tá bem trinchado. Então, a gente vai fechar. Então, a gente vai encerrar esse primeiro bloco. E daqui a pouco a gente tá de volta.